Salve, salve rapaziada, Johnny MC Aí pega a visão, sai um som Do Chioque, tá ligado? O Chioque é um produtor Beatmaker foda, tá ligado? De SP E soltou um som, tá ligado? Soltou um som, eu quero ver, porra O cara é beatmaker e faz som, eu fiquei curioso E é isso, o nome do som É chamada perdida, tá ligado rapaziada? E é isso aí, vamos ver como é que ficou Esse bagulho Não tem vídeo, eu acho Desde que vídeo É isso aí Eu não sei por que Você acredita em tudo que falam E se falam tanto, é porque alguém acredita Enquanto você decide, enquanto faz Enquanto falam Eu mando outro som pra pista Ela se irrita, ela se irrita, ela se irrita É que só tá chamada perdida Ela se irrita, ela se irrita Ela se irrita, e a nossa ligação Tá perdida Enquanto eu faço a rap de mensagem Ela vai mandar mensagem no meu celular Pra avisar que tá livre a passagem Vai pra balada com as amigas Sabe balançar Tira a voz do meu tinteiro e sempre me menciona E eu menciono ela em toda a música Pra repetir, pra esquecer essa saudade O que o que tem Bota meu som pra tocar Vai zoar na pista e voa A gente zoa na cama Enquanto sua camisa, um pantalho A gente zoa na cama Mas ela não entende Sempre me cobra Diz que a vida tá suída igual cobra Eu não sei porque Se acredita em tudo que falam Mas se falam tanto é porque Alguém acredita Enquanto você decide, enquanto faz Enquanto falam Eu mando outro som pra pista Ela se irrita, ela se irrita, ela se irrita É que só tá chamada perdida Ela se irrita, ela se irrita, ela se irrita E a nossa direção tá perdida Ela se irrita, ela se irrita, ela se irrita É que só tá chamada perdida Ela se irrita, ela se irrita, ela se irrita Odeio da explicação Mas pra você valerá Jogue todos vacilão Pena que é na luna Sem preocupação Só pra premeditar Tudo que vou conseguir E eu vou te levar O problema de toda a relação É que ninguém dá espaço pra ninguém Se você me der espaço Eu te dou até o espaço e além Eu te dou até o espaço e além Gente, você se irrita Não acredita nas minhas vitas Filha, suas amigas, eu tô na torcida Liga, e se acredita nas mentiras E só assim ela se tira Ela se irrita, ela se irrita, ela se irrita É que só tá chamada perdida Ela se irrita, ela se irrita, ela se irrita E a nossa direção tá perdida Ela se irrita, ela se irrita, ela se irrita É que só tá chamada perdida Ela se irrita, ela se irrita, ela se irrita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh